Pai, deixa o papai, põe uma cadeira pro papai. Tem mais luz aqui não, Clóvis? Uh, 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 tá papai noel. Noel, senta papai noel, tá cansado. Senta. Vai conhecer? O Guilherme vai conhecer? O Guilherme vai conhecer. Ô papai noel, ó. Ô papai noel, ó. Papai noel, que bom que você veio, papai noel. Tá gordo, papai noel. Tá gordinho, né? Que legal. Tinho. Eu tô gordinho? Aqui, minha barriga. Minha barriga tá bem fofinha, né? Tá gordo? Tá gordo? A Cacá tá no banheiro, ó. A Cacá tá no banheiro, ó. A Cacá tá no banheiro, ó. A Cacá tá no banheiro. Ó, oi. Ó, agora. Faz o doce, faz o doce, faz o doce. Dá um presente pra ele, papai noel. Já gole o que é. Dá logo um presente, papai noel. Um presente. De quem é esse? De quem é? Papai noel, a gente comeu tudinho. Papai noel, bato o óculos. Nós soltas, da gente começar... Levanta o óculos. Papai noel, russa. Começou com o papai noel, na bucana, na cara do bolo. Dá logo um presente. Levanta-se, óculos. Mesmo não enxergando, levanta o óculos. É aquele mesmo de lá agora. Ele chegou agora. Ele chegou agora. Quem aqui é o Guilherme? Quem é o Guilherme? Quem é o Guilherme? Pra você, Guilherme. Você se comportou? Você ficou bonzinho para a mamãe? É o papai noel, responde. Você ficou bonzinho para a sua mamãe? Não, não. Papai noel. Olha, ó. Eu sou o papai noel. Você é o Vinícius? Esse aqui é seu. Você ficou bonzinho? Você obedeceu a mamãe e papai? Aê, Vi. Dá um beijinho no papai noel. O papai noel? Levanta esse óculos, mesmo não enxergando. Quem que é o Guilherme? Guilherme? Isso aqui é o seu. Isso aqui é o seu, querido. Vai, Guilherme. Dá um beijinho no papai noel. Aê, Gui. Carinha, Guilherme. Vou, vou, vou. Você quer ver o resto? Abre, Vi. Cadê? Tem mais? Não tem mais? Tem. Tem mais. Deixa o granfinado, hein? Hoje, agora. Eu quero subir. Está caindo a sua bigode. Você foi bonzinho? Olha o bigode. Oi? A bigode. Oi, papai noel. Você é muito legal. Você tem filho, papai noel? Não, eu não tenho filho, não. Eu não tenho filho. Tá bom, é melhor o papai noel não falar muito. Papai noel quer dar risada, lá do Recife. Tem gente que não tira o zóio do papai noel. Tapa o zóio dele.